No programa de hoje vamos falar de um assunto que assola o país Prepare-se para entrar no submundo das filas Se somarmos todas as filas que o Brasil produz em um único dia Podemos fazer uma viagem até Saturno E o que você vai ver agora é o flagrante de uma verdadeira indústria das filas Estamos nesse museu que passa a maior parte do ano vazio Mas hoje o que se vê é uma cena de guerra Entramos com a nossa câmera escondida na fila de uma exposição que virou modinha Fui na fila do público, fui na fila do Salvador Dali E agora estou aqui na fila do Castelo Ratingum E você gostou das exposições? Eu não sou muito de museu não, o troço está sempre meio vazio Mas a exposição é legal, tem a fila, essa coisa toda Aí eu gosto de vir na exposição, cada fila Esse terror não escolha idade Ataca idosos, adultos e até crianças Que se submetem ao calor, ao frio e à chuva E chegam a ficar até 12 horas ao relento O que eu gosto mesmo é quando acaba uma fila E eu descubro que aquela fila servia pra te levar pra outra fila Não tem sensação melhor Eu nem venho por causa do show, eu venho aqui por causa da fila Eu adoro esse clima, todo mundo acampado por causa de um cara Que tocou só 32 vezes no Brasil E muitas das vezes nem se dão conta de que estão alimentando uma ilusão Não tem mais nada, tinha um número bem pequeno Então não tem que até vocês chegarem aqui ainda vai ter mais Homens e até mesmo crianças disputam espaço e negociam produtos ilegais no meio da fila Agora é 5, depois é 10, hein? Começou a chuva é 10 Pequenos pacotes são comercializados em plena luz do dia Quando a chuva engrossar não tem mais acordo, né? Essa é boa, a minha é melhor, a grossura, essa daqui é a melhor Fizemos um experimento Em uma movimentada avenida da cidade colocamos uma placa escrito Fila Única E o resultado é assustador Em poucos minutos, dezenas de pessoas entraram numa fila quilométrica que não levava a lugar nenhum A placa estava escrito Fila Única, então fizeram uma fila única Mas caso fosse fila dupla, teríamos talvez uma fila dupla Mas a propósito, por que eu tô com essa voz de pato? O problema das filas não respeita fronteiras Nos Estados Unidos, todos os anos, um novo lançamento de uma empresa que tem como símbolo uma massa mordida Reúne milhares de pessoas que começam a agir de forma irracional Todo ano eu vou pra Nova York pra pegar essa mesma fila Depois eu volto pro Brasil com a mercadoria E ano que vem eu tô lá, né? De novo, na mesma fila E no próximo bloco você vai conhecer a cracolândia das filas O Poupa Tempo Outro dia eu vim aqui pegar uma fila, me atenderam em menos de cinco minutos Pô, muito rápido Aí não dá Isso não é legal, isso não é justo